Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 50, o estanho. Ele está localizado no quinto período da tabela periódica e no grupo do carbono. O bronze é conhecido desde a antiguidade e a partir de mais ou menos 3.000 a.C. Ele passou a ter uma importância muito grande e representou uma revolução tecnológica. É claro que nós estamos falando da idade do bronze. O bronze é uma liga entre o estanho e o cobre e ele tinha muitas vantagens em relação aos materiais até então utilizados. O bronze era mais resistente e também mais fácil de ser trabalhado que, por exemplo, o cobre puro. E com o bronze foram produzidos tanto instrumentos bélicos, como espadas, quanto objetos cerimoniais ou religiosos, como estátuas. O símbolo S.N. vem da palavra latina stanum, que significa estanho, enfim, em latim. O estanho é um metal prateado com um leve tom amarelo que é bastante macio, ductil e tem uma densidade de 7,3 gramas por centímetro cúbico. O seu ponto de fusão, assim como o do chumbo, é bastante baixo, 232 graus Celsius e o seu ponto de ebulição é de 2.620 graus Celsius. A sua estrutura cristalina é tetragonal, com um número de coordenação igual a 6 e ele é paramagnético. Só que até agora nós estamos falando apenas do estanho beta ou estanho branco, que é a forma metálica do estanho. Só que o estanho tem mais de um halótipo e o mais conhecido desses outros halótipos é o estanho alfa ou estanho cinza, que é uma forma não metálica do estanho, que contém átomos de estanho ligados de maneira covalente na estrutura do diamante. Ou seja, nós temos um número de coordenação igual a 4. E isso explica a grande diferença de densidades entre o estanho beta e o estanho alfa, que no caso do estanho alfa é de apenas 5,8 gramas por centímetro cúbico. E o estanho alfa também tem propriedades bastante diferentes do estanho beta. O estanho alfa é mais quebradiço e no que se refere à condução da corrente elétrica, ele se aproxima mais de um semicondutor. A transição entre o estanho beta e o estanho alfa ocorre mais ou menos a 13 graus Celsius, ou seja, se você tem uma amostra de estanho beta de estanho metálico bastante pura, esfria isso aí, com o tempo vai virar um pozinho cinza o estanho alfa. E tem um vídeo no YouTube muito bom que mostra justamente essa transição. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. E mais uma curiosidade, reza a lenda que quando o Napoleão invadiu a Rússia, fazia muito frio lá e os botões dos casacos dos soldados do Napoleão eram de estanho, ou seja, com o tempo e com o frio, aquilo ali virou o estanho alfa, virou um pozinho cinza, e os soldados morreram de frio, enfim, por isso que não deu certo a invasão. Porém, eu acho que isso é mais lenda do que verdade, até porque com a adição de outros materiais ao estanho, como por exemplo, antimolho e bismuto, essa transição do estanho metálico para o estanho não metálico fica dificultada ou não ocorre. Quimicamente, os principais estados de oxidação do estanho são o mais 2 e o mais 4, o mais 4 sendo levemente mais estável. O estanho, de maneira geral, é bastante resistente à oxidação em temperatura ambiente. Ele é estável em relação ao ar e à umidade, mas quando é aquecido ele forma o dióxido de estanho, um sólido branco com a estrutura do rutilo. Com ácidos diluídos, o estanho geralmente não reage, uma exceção é o ácido nítrico, com o qual o estanho forma o nitrato 4 de estanho. Com ácidos concentrados, aí sim, o estanho reage facilmente. Com o ácido clorídrico concentrado, por exemplo, ele forma o cloreto 2 de estanho, e com o ácido sulfúrico concentrado, ele forma o sulfato 2 de estanho. Porém, a química do estanho é de natureza anfotérica e com bases, ele também reage, geralmente formando hidroxoestanatos, como na reação que eu vou colocar aqui embaixo, em que é formado o hidroxoestanato de potássio, acho que se chama assim em português. E com os halogênios, o estanho reage vigorosamente, formando compostos do tipo SNX4, que com exceção do iodeto, que é laranja, são todos incolores. Também existem haletos do estanho na forma SNX2, e aí nós temos um grande contraste entre esses dois tipos de compostos, os haletos do estanho na forma SNX4 e SNX2. Os da forma SNX4 geralmente têm estruturas bastante simples, enquanto que os da forma SNX2 não. Isso é tanto devido ao fato de que o estanho 2 tem um par de elétrons livres, quanto devido ao fato de que o estanho 2 tem de aumentar o seu número de coordenação através da polimerização. Então nós temos, por exemplo, o floreto 4 de estanho, o SNF4, que tem uma estrutura bastante simples, contendo camadas de estanho octaédrico. E em contraste, nós temos o SNF2, o floreto 2 de estanho, que não tem uma estrutura tão simples, é uma estrutura que contém unidades de SN4F8, que são, na verdade, anéis de SN4F4, anéis de oito membros, interligados por ligações mais fracas entre o estanho e o flore. E já que nós estamos falando aqui dos haletos do estanho, nós temos que mencionar aqui também que existem haletos do estanho complexos, por exemplo, o SN2F5-. Com os halogênios, o estanho também forma compostos tanto no estado de oxidação mais 2, quanto no estado de oxidação mais 4, e qual o estado de oxidação vai ser, depende das proporções utilizadas na síntese dos compostos. E um exemplo de composto do estanho com os halogênios é o sulfeto 4 de estanho, que adota a estrutura do iodeto de cadmio. E esse composto é um semicondutor, mas, além disso, é um composto que tem uma cor dourada muito bonita e que pode servir como pigmento em decorações, por exemplo, de diversos prédios, igrejas, sei lá o que. Uma característica importante na química do estanho é a capacidade de fazer cadeias, anéis e clusters, afinal, nós estamos no grupo do carbono. A diferença é que as ligações entre átomos de estanho é menos forte que as ligações entre átomos de carbono. Um exemplo clássico de cluster, no caso do estanho, é o SN9-4-, que é um exemplo bastante simples, mas que tem uma estrutura única. Além de poder se ligar com si mesmo, o estanho também consegue se ligar a outros metais, o que proporciona, entre outros, uma grande variedade na química de coordenação. Um composto muito famoso do estanho é o SNH4, ou hidreto de estanho, que é um análogo mais pesado do metano, e, assim como o metano, ele é um gás tóxico incolor, porém, ele é muito mais instável que o metano. Passando para a química orgânica, os compostos orgânicos do estanho contêm ligações entre o estanho e o carbono, e eles são geralmente da composição RN, SN, X4-N, em que o R é um resto orgânico e o X é um outro tipo de ligante, como, por exemplo, um átomo de halogênio. E, nesses compostos, o estanho geralmente está no estado de oxidação mais 4, o que também leva a uma estrutura tetraédrica. Esses compostos orgânicos do estanho são facilmente sintetizados por reações de green art, e a maioria deles é incolor. Eles, aparentemente, não são tão interessantes, mas eles são muito estudados, são muito estudados, foram muito estudados pelas suas aplicações na agricultura, principalmente, como biocidas. Isso porque eles são muito seletivos, ou seja, muitos deles são tóxicos para, digamos, insetos ou fungos, mas para mamíferos são inofensivos, que é justamente o que a gente quer quando a gente sintetiza um pesticida ou um biocida em geral. Isótopos. O estanho tem 10 isótopos estáveis que ocorrem naturalmente, esse é o maior número entre todos os elementos, e os isótopos são os 112, todos entre os 114 e os 120, os 122 e os 124. O mais abundante deles é o estanho 120, com quase um terço do estanho. E um isótopo muito importante do estanho é o estanho 119, que é muito importante na espectroscopia de NMR, que tem um spin de 1,5, e também na espectroscopia de Musbala. O radioisótopo mais estável é o estanho 126, que é um produto da fissão nuclear do urânio, por exemplo, e o estanho 126 tem uma meia-vida de 230 mil anos, aproximadamente. Ocorrência. O estanho tem uma abundância na crosta terrestre, que é de aproximadamente duas partes por milhão, é uma abundância comparável à do urânio, e ele não ocorre na sua forma elementar, e sim em vários minerais. O principal desses minerais é a cassiterita, que é um mineral composto principalmente por dióxido de estanho, e por consequência, a produção do estanho elementar é relativamente simples. Você pega o dióxido de estanho, a cassiterita, isso mete esse mineral a uma redução carbotérmica a mais ou menos 1.200 graus Celsius, também com o fluxo de oxigênio, porque você tem que impedir ali a redução do ferro que está presente na cassiterita, senão fica muito difícil produzir um estanho puro. E por fim, as aplicações, os usos do estanho, que são bastante variados e interessantes. O principal uso do estanho é em ligas metálicas, por exemplo, o bronze, com o qual nós começamos esse vídeo, mas também outras ligas metálicas, e especialmente com chumbo, nós temos ligas que são utilizadas para soldar juntas de tubulação ou de circuitos elétricos. Outro uso do estanho é para fazer revestimentos, por exemplo, em latas de alimento. É uma leve camada de estanho, porque, enfim, o estanho é não tóxico e resistente à corrosão, então é muito bom para conservar alimentos. E nós também temos vários compostos do estanho que tem por si só o seu uso. Por exemplo, um composto que eu gosto muito é o NB3SN, um supercondutor descoberto nos anos 50, se eu não me engano, que tem uma temperatura de transição de mais ou menos 20 Kelvin, e por ter essa alta temperatura de transição, ele tem vários usos como supercondutor. Nós temos compostos do estanho que são muito úteis na síntese orgânica, por exemplo, o SNCL2 é um agente redutor na química orgânica, e outros compostos do estanho são também catalisadores na química orgânica, como o SNCL4. Nós também temos pigmentos baseados no estanho, principalmente no óxido de estanho, e o óxido de estanho também é utilizado para fazer leves camadas, assim, não leves, mas finas camadas de óxido de estanho em vidros para aumentar a resistência daqueles vidros. Aqui que mais? Nós temos os biocidas, que eu já falei, e... falei tudo, falei tudo. Por fim, nós temos os estabilizadores de PVC. Esse é um uso também muito interessante do estanho, na verdade, dos compostos orgânicos do estanho. O PVC, como vocês sabem, é policloreto de vinila, é um polímero, e esse é um polímero que tende a se decompor através, por exemplo, da ação do oxigênio atmosférico, e também no processo se forma HCL, que acelera a degradação. Então, para manter o PVC funcional e inteiro, basicamente, você coloca estabilizadores. que são substâncias químicas que desaceleram esse processo de degradação. E, no caso do PVC, são utilizados compostos orgânicos do estanho, que são geralmente na forma R2, SNX2, em que o R é um alquila, um resto orgânico, e o X é um laurato ou maleato. E esses compostos têm, enfim, a capacidade de impedir ou de desacelerar para a degradação do PVC. Mas, por hoje, ficamos por aqui. Se você assistiu até aqui, porque você gostou do vídeo, então, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! Tchau!